Hoje, existem 30% mais obesos do que desnutridos no mundo. As pessoas estão comendo demais. É o tempo todo o seu corpo recebendo comida. O ácido úrico inibe uma enzima chamada oxonitro-sintase, que é uma enzima que faz vasodilatação. Então, você, com ácido úrico alto, vai ter hipertensão arterial. Então, é tirar esse excesso de comida do seu corpo. E os triglicerídeos, consequentemente, vão baixar. Triglicerídeo, lembra? Triacilglicerol. É uma junção entre ácidos graxos e glicose, que se ligam e ficam... É como o corpo compacta a gordura. Fica ou circulando no sangue ou dentro dos seus tecidos. Mas quanto menos você tiver os triglicerídeos, melhor. Inclusive, para as pessoas que estão me assistindo e ficam com essa celema de colesterol, a melhor, e talvez para mim, a única... Dado laboratorial que você pode ver nas suas análises que vão mostrar o seu índice aterogênico, é você dividir o triglicerídeo pelo HDL e ser menor que 2. Olha isso. Porque aí você vai saber se você tem muitas frações de colesterol, daquelas lipoproteínas, né? Porque o LDL alto não quer dizer nada. Aprenda isso. Existem várias frações de LDL, algumas protetoras e algumas aterogênicas. Então, divide o triglicerídeo pelo HDL, que é muito mais benéfico. Se você tem o HDL alto, você tem uma lipoproteína protetora no seu sangue. Tá bem?